Quadreali, by Mónica Sofia Eu te miro e se me corta a respiración Quando tu me miras se me sube o coração E no silencio a tua mirada dize mil palavras A noite na que te suplico que não saiba o sol Bailando Bailando A noite aquecendo, teu corpo mexendo, subindo e baixando Bailando Bailando Este fogo cá dentro subindo, crescendo, ardendo e queimando Com tu física e tu química, também tua anatomia La cerveza e o tequila e tua boca com a minha E já não puedo mais Já não puedo mais Com essa melodia, essa é minha fantasia Com tua filosofia, minha mente está vazia E não é ruim demais Não é ruim demais Eu quero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo Uma noite louca, outra noite louca, vai passar tua boca Eu quero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, estir contigo Uma noite louca, uma noite louca Tu me miras e me llevas a outra dimensão Entro em outra dimensão E os fatigas se afelera no meu coração Eu suspiro, acelero meu coração Que ironia do destino, não poder tocar-te Abrazar-te E sentir la magia de tu olor Bailando É noite aquecendo, teu corpo mexendo, subindo e baixando Bailando Este fogo cá dentro, subindo, crescendo, ardendo e queimando Com tu física e tu química, com viento anatomia La cerveza e a tequila e tu boca con la mía Já não puedo mais Já não puedo mais Já não puedo mais Com essa melodia, essa é minha fantasia Com tua filosofia, minha mente está vazia Não aguento mais Não aguento mais Eu quero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Uma noite louca Uma noite louca Aí passar-te louca E cantar-te louca Eu quero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, estir contigo Uma noite louca Uma noite louca